Me leva, me leva que tu... Mara, eu queria se tirassem vocês dois... Você também tirou, não tirou? Eu quero que ela tire a foto no momento que eu dê um beijo no xixi... Olha, eu vou perder essa foto, hein, meu! Peraí... Peraí, Mara! Então fica nervosa também! Calma aí, calma aí, calma aí! Tá preparada? Ainda não! Aí sim! Faz um homem! Que momento! Vou vender essa foto, hein! Agora você tirou, né? Quanto você me leva? É, essa é a Dona Nadine. É, essa é a Dona Nadine. Peraí, eu vou puxar cópia! A gente tira pra aqui e três. E vai, as três, vai vir, três! Tem a cópia! Cópia? A chave! Lá a gente fez... A gente tá fazendo o xixi espanhol agora. Batino! Ah é, faz uma com ela. Essa é minha. Olha, a gente atrás... Não, calma aí, faz uma assim. Ó, ó, ó... Eu acho que é assim, né? É, tá aqui a... Ah, eu acho que é assim, né? É, tá aqui a... Ah, eu acho que é assim, né? É, tá aqui a... Tchau, tchau! Tchau, tchau!